Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Taera Santos de Ciências, sou uma mulher de pele clara, tenho um cabelo castanho escuro, comprido um pouquinho abaixo do ombro. Eles estão hoje parcialmente presos, estou usando um jaleco branco por dentro, uma blusa beige. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Na nossa aula de hoje a gente tem a participação do nosso intérprete, o Jônatas, e vamos lá iniciar mais uma aula de ciência do nono ano. Vou colocar minha apresentação aqui e vamos lá começar a nossa aula. Na aula anterior a gente estudou sobre os estados da matéria, não é isso? A gente viu que a matéria apresenta três estados fundamentais, que é o sólido, o líquido e o gasoso. E eu pedi para vocês pesquisarem sobre um quarto estado da matéria, que é o estado de plasma. Quero ver se vocês fizeram essa pesquisa direitinho aí, hein? E a gente viu nessa aula que o que diferencia os estados da matéria é justamente a forma como os átomos que formam ela estão organizados. Se eles estão mais próximos, se eles estão mais separados, se eles interagem entre si ou se eles ficam fixos. Então é isso daí que vai determinar o estado da matéria. Então, no estado sólido a gente tem as moléculas todas bem juntinhas aqui, a forma ela é fixa e o volume dessa matéria também vai ser fixo. No estado líquido, essas moléculas elas estão juntas, interagindo entre si, elas estão próximas, mas elas interagem, não ficam fixas. Então o volume, nesse caso daqui, vai ser constante, mas a forma vai ser variada. No estado gasoso, aí a gente já tem aquelas moléculas todas se agitando o tempo inteiro. Elas estão afastadas, mas elas estão bem agitadas. Então, nesse caso, a gente tem forma e volume variável. Agora, que a gente já relembrou sobre os estados da matéria, a gente vai falar sobre as mudanças de estado físico da matéria. Primeiro, vamos lá entender esse esqueminha aí que eu deixei para vocês. A gente tem os três estados da matéria, sólido, líquido e gasoso. E aqui no esquema, vocês estão vendo alguns nomes diferentes aí, né? Se bem que alguns a gente já falou sobre eles. Por exemplo, a mudança quando uma matéria passa do estado sólido para o estado líquido, a gente dá o nome de fusão, né? Então, passou do estado sólido para o estado líquido, a gente tem uma fusão. Um exemplo disso é o gelo derretendo, sorvete derretendo, derretendo. Isso daí é fusão. Agora, quando essa matéria passa do estado líquido para o estado gasoso, a gente tem a vaporização. A vaporização, ela pode ser de três tipos. A gente tem a ebulição, a evaporação e a calefação. A ebulição é quando uma matéria passa do estado líquido para o estado gasoso de forma lenta. Não, desculpa. A ebulição é quando a matéria passa do estado líquido para o estado gasoso de forma muito rápida e por uma fonte de calor artificial, que no caso pode ser a chama de uma vela ou a boca de um fogão. Então, quando a gente bota uma panela com água para ferver, ela vai ferver rápido. Não vai ser a mesma coisa se eu botasse essa panela exposta ao sol. Não ia ser o mesmo tempo para ela começar a ferver. Então, a ebulição acontece de forma rápida com a fonte de calor artificial. Já a evaporação, a gente tem que ter uma fonte de calor natural, que no caso é o sol, e ela acontece de forma lenta. É quando chove à noite, aí de manhã faz aquele solzão, e daqui a pouco a gente olha e não tem mais nenhuma pocinha de água. Por quê? Porque a água evaporou, o sol emitiu a radiação, que fez com que a água que estava ali, ela evaporasse, mudasse de estado físico. E a calefação, ela acontece de forma muito rápida também. Vocês já devem ter passado por alguma situação desse tipo. Não sei se vocês cozinham, mas se já viram alguém cozinhando. Às vezes a gente deixa a panela, bota ela no fogo, ela vazia, deixa ela esquentando. E daqui a pouco você vai lá e joga um pouquinho de água, um pouquinho de óleo ou azeite na panela. Então, rapidamente, aquela água, aquele óleo ou azeite vai sumir da panela. Por quê? Ela passou muito rápido do estado líquido para o estado gasoso. Isso é calefação. Acho que eu ia fazer aquele barulhinho. Aquilo dali está indicando que a calefação está acontecendo. Quando a gente muda do estado gasoso para o estado líquido, a gente tem o que chamamos de condensação. Também pode ser chamado de liquefação, como vocês estão vendo aí no slide. Mas eu prefiro chamar de condensação. Gosto mais desse nome. E um exemplo de condensação é quando a gente está... Não sei se vocês costumam tomar banho com chuveiro quente, mas quem toma banho com chuveiro quente, depois de um tempo, você olha para o box do banheiro, está tudo meio embaçado. Se você passar a mão, você vê as gotículas de água caindo. Por quê? A água sai de chuveiro muito quente, ela vai para o estado gasoso. Quando ela encontra a superfície de vidro do box, que está mais fria, ela condensa, ela volta a ser líquido. Então, isso que é a condensação. A mesma coisa acontece com os carros. Quando a gente deixa eles em um lugar aberto à noite, quando a gente acorda no outro dia, está lá tudo embaçado. Também é condensação. A mesma coisa acontece com a janela da nossa casa. O orvalho é condensação. E quando eu tenho uma matéria que passa do estado líquido para o estado sólido, a gente tem a solidificação. Agora, esse daí, a solidificação, eu acho que é a mudança mais fácil da gente entender, né? Quando a gente está fazendo picolé. A gente faz aquela mistura lá do picolé, bota fruta, bota açúcar, bota água, bota tudo aquilo, bota na forminha e bota no congelador. Daqui a pouco está congelado. O que aconteceu? Se solidificou. Então, a solidificação passou do estado líquido para o estado sólido. E, por fim, o último tipo de mudança de estado físico da matéria é a sublimação. Na sublimação, a matéria passa do estado sólido para o estado gasoso, direto e rapidamente. E também pode passar do estado gasoso para o sólido direto. Os dois casos a gente chama de sublimação. E alguns textos vocês vão ver chamando de sublimação e resublimação. Mas é a mesma coisa. E qual seria o exemplo de sublimação? Não sei se vocês conhecem, mas tem umas bolinhas brancas que vêm de um pacotinho no mercado. E a função dessas bolinhas é a gente botar no guarda-roupa para espantar a traça. E se você botar essas bolinhas lá, depois de um tempo, de alguns dias, vocês vão ver que vai estar... essa bolinha vai começar a diminuir e daqui a pouco ela desaparece. Na verdade, ela não desapareceu. Ela sofreu esse processo de sublimação. Ela passou do estado sólido, era uma bolinha rígida, dura, e passou para o estado gasoso e a gente nem consegue ver ela no ambiente mais. Agora a gente vai para um resuminho aqui nesse vídeo que eu trouxe para vocês. Presta atenção aí. Olá, pequenos cientistas! Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Você já viu sobre os estados da matéria. Mas sabia que cada uma das mudanças tem um nome? É isso que vamos ver. Quando temos uma substância em estado sólido e ela é aquecida, as moléculas começam a se afastar e ela passa para o estado líquido. Esse processo chamamos de fusão. No processo inverso, se temos uma substância em estado líquido e ela é resfriada, suas moléculas ficam em repouso e se aproximam até chegar em estado sólido. Esse processo chamamos de solidificação. Mas existem outras transformações. Quando uma substância em estado líquido é aquecida, suas moléculas ficam ainda mais agitadas e mais afastadas e ela passa para o estado gasoso. Este processo se chama vaporização. Quando o processo é contrário e resfriamos o gás, suas moléculas ficam em repouso, assim, mais próximas e a substância passa a ser um líquido. O nome deste processo é condensação. E existe um último processo, que é quando uma substância em estado sólido é aquecida muito rapidamente. As moléculas saem do repouso diretamente a um estado frenético e o sólido passa diretamente para o gasoso. Este processo se chama sublimação. O processo inverso, quando um gás resfria rapidamente até se tornar um sólido, também leva o nome de sublimação. E esses são os processos que formam os estados físicos da matéria. Agora, vou fazer o meu chá, pois a água que eu coloquei para esquentar já está evaporando. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima. Legal, né? O professor Biltayson explicou para a gente estudo com detalhezinho como é o nome de todas essas mudanças de estado físico da matéria. Agora, vamos continuar nossos estudos aqui. Então, agora, a gente vai para a primeira atividade de hoje. São duas atividades que a gente vai ter hoje. A primeira é essa daqui, ó. A gente vai precisar dar nome às mudanças de fase que estão acontecendo aqui, né? Mudanças de estado da matéria, na verdade, que estão acontecendo aqui. O que é que acontece? Esse esqueminha que eu coloquei é igualzinho àquele anterior que estava. Então, a gente tem aqui, ó. Como é o nome da mudança do estado sólido para o estado líquido, número 1. A mudança do estado líquido para o estado sólido, número 2. A mudança do estado líquido para o estado gasoso, número 3. Nome da mudança do estado gasoso para o estado líquido é o 4. E a mudança que é do estado gasoso para o estado sólido direto ou do sólido direto para o gasoso é o número 5. Vocês vão enumerar aí no caderno de vocês de 1 a 5 e vão colocar o nome de cada uma dessas mudanças que está acontecendo aí, tá? Como eu gastei um minuto para explicar para vocês, eu vou reiniciar esse nosso cronômetro. Vocês vão ter 3 minutos valendo a partir de agora. Bora lá! E aí O cronômetro reiniciou, mas já foi um minuto. Vamos contar mais dois aí. E aí E aí E aí E aí o último minuto para vocês terminarem a atividade E aí Prontinho, acabou o nosso tempo, vamos lá para a correção Então, aqui nesse caso, quando a gente passa do estado líquido para o estado, desculpa, do estado sólido para o estado líquido que é o número 1, seria a fusão, aqui é o gelo derretendo, é a fusão Do estado líquido para o estado sólido, que é o número 2, solidificação Do estado líquido para o estado gasoso, é a vaporização, que pode ser do tipo evaporação, ebulição ou calefação Número 3, a gente já falou na vaporização Número 4 do estado gasoso para o estado líquido, é a condensação, que também é chamada de liquefação E por fim, o número 5 é a sublimação, que é quando uma matéria passa do estado gasoso direto para o sólido ou do sólido direto para o gasoso Segunda atividade, vocês têm, ó, um minuto para identificar quais mudanças estão acontecendo aí em cada uma dessas Então, número 1, gelo derretendo, número 2, o picolé, desculpa, o número 1 é o gelo sendo formado Número 2, picolé derretendo, número 3, a panela fervendo Número 4, essas aqui são as naftalinas que eu falei para vocês E o número 5, aqui é um box de banheiro, que está aí meio embaçado Então, vou reiniciar o tempo para vocês, um minuto Agora sim, um minuto para vocês, bora lá, dois minutos, na verdade E o número 5, aqui é um minuto para vocês E o número 5, aqui é um minuto para vocês Legenda Adriana Zanotto 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 Parte da água que foi para o solo é absorvida pelas plantas e elas também liberam esta água posteriormente em um processo chamado transpiração. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto